E aí, meu irmão, você pode virar a minha cama, tá virado cá onde? Tá pra lá. E eu não tô vendo nem o carro, mano. É porque tá baixo o brilho. Deixa eu meter aí. Mendo. E aí, meu irmão. Pode não. Oi. Olha aí, só as relíquias. Olha aí, o jipão aí. Olha o palão, rural. Esse aqui eu nunca vi da vida, hein? Olha aí. Vamos ver o interior desse jipão aqui. Agora aqui é o jip raiz, viu? Não tem pra jip renegado, não. Olha o outro aí, ó. Motorzinho caladinho, hein? Olha aí. Lata prate. E o interior desse jip. Outro ripon aí Farol de led e tudo Esse aqui é a raiz Nem vela o sempre que o bicho tem Ah não, tem ali Ali Top demais hein E aí Passartezão aí tá inteiro Olha lá o Santana Conto Esse ali tá nos eventos E aí E aí E aí Deixa o like aí rapaziada Pra fortalecer Se inscreva aí Seu comentário aí E 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 aí